Bem-vindo de volta. Na aula anterior, deixei um problema para você pensar, provar que a soma dos n primeiros números naturais é dada por aquela fórmula ali, n mais 1 vezes n sobre 2. Existem outras maneiras de demonstrar isso, que não pelo princípio da indução finita, mas eu vou usar o nosso método para a gente treinar. Como de costume, a gente começa por uma base e a base é muito trivial, porque é uma soma formada por uma parcela só. O que diz ali a nossa fórmula? Que a soma desse número aqui, que só tem uma parcela, tem que ser dada por isso aqui quando você põe o 1 no lugar do n. Aí você vai ficar com 2 vezes 1 sobre 2. De fato, funcionou. A fórmula acabou me dando exatamente o 1. Se você não se sentiu muito à vontade com isso, você pode usar como base 1 mais 2. Bom, nesse caso você está admitindo que o n é 2. Então, essa soma tem que ser dada por aquela expressão lá. Então, faça 2 mais 1, 3 vezes 2 sobre 2. Nota que funciona, tanto no de cima quanto no de baixo. Então, está valendo ali para a base. Agora, a nossa hipótese é de que aquilo ali funciona para um determinado número natural, que eu vou batizar de K. Isso quer dizer que 1 mais 2 mais 3 mais K corresponde a K mais 1 vezes K sobre 2. Então, isso é igual a essa fração aqui por hipótese. Eu quero ver agora o que acontece com uma soma que se estende até o sucessor do K, que é o K mais 1. Então, vou escrever essa soma aqui. 1 mais 2, mais 3, mais K, e agora eu vou acrescentar o K mais 1. Vou botar aqui entre parênteses só para dar uma organização aqui, mas não preciso. Bom, por hipótese, essa soma que eu estou destacando aqui corresponde a K mais 1 vezes K sobre 2. Só que a esse valor eu estou acrescentando K mais 1. Mais uma vez, eu me deparo, como aconteceu em vários outros problemas que resolvemos, uma soma de frações cujos denominadores são diferentes. Então, a gente vai igualar esses denominadores. Multiplicando em cima e embaixo por 2. E aí, isso vira K mais 1 vezes K mais K mais 1 vezes 2 tudo isso sobre 2. Agora, se eu puser o K mais 1 em evidência, eu obtenho K mais 1 que multiplica K mais 2 sobre 2. que é a nossa fórmula quando a gente troca o N por K mais 1 K mais 1 K mais 2 sobre 2. Então, o que a gente fez aqui? Mais uma vez, garantiu que funciona na base e mostrou que a validez disso daqui para um determinado número K implica a validez para o seu sucessor K mais 1. Dessa forma, a gente provou que isso aqui é verdade para qualquer número inteiro, número natural. Vamos resolver mais um probleminha usando o princípio da indução finita. Agora, eu quero provar essa igualdade aqui. de saída isso só vai ser possível se o X for diferente de 1. Por quê? Se o X for igual a 1 eu fico com um problema aqui, vai dar 0 sobre 0. De qualquer forma, se eu precisar fazer, realizar essa soma aqui para X igual a 1, isso fica muito fácil porque eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 e isso vai aparecer N mais 1 vezes. então, isso vai acabar dando N mais 1. Então, vamos pensar agora nos casos em que o X é diferente de 1. Então, quero provar que isso é verdade. Como de costume, a gente começa verificando se funciona lá na base. Então, na minha base eu vou imaginar que o N é igual a 1. Isso quer dizer que a minha soma só vai até a segunda parcela. Por quê? na segunda parcela o expoente é exatamente 1. Agora, eu tenho que verificar se aquela fórmula lá está de fato dando esse resultado aqui. Então, quando eu faço 1 mais 1 aqui eu fico com X ao quadrado menos 1 sobre X menos 1. Só que o numerador é uma diferença de quadrados. Então, isso se transforma em X mais 1 X menos 1. Dessa forma, eu posso cancelar X menos 1 e, de fato, essa fração aqui está dando o resultado que deveria dar. 1 mais X. Então, está funcionando lá na base. agora eu vou estabelecer a nossa hipótese de indução. Então, a minha hipótese é que essa igualdade funciona para um certo número natural que eu vou batizar de K. Então, a minha hipótese é que 1 mais X mais X ao quadrado e aí eu estendo essa soma até X elevado a K. A hipótese diz que isso, a nossa hipótese é que isso corresponde a X elevado a K mais 1 menos 1 sobre X menos 1. Bom, agora eu quero verificar o que acontece se eu puser mais uma parcela nessa soma. Essa próxima parcela é X elevado a K mais 1. A hipótese de indução me garante que isso aqui é igual a X elevado a K mais 1 menos 1 sobre X menos 1. E a esse valor estou acrescentando X elevado a K mais 1. vou igualar os denominadores multiplicando a parte da direita por X menos 1. Então, ficaremos com X elevado a K mais 1 menos 1. quando eu multiplicar esse X por X elevado a K mais 1 passa a valer X elevado a K mais 2 menos 1 que multiplica X elevado a K mais 1. Tudo isso sobre X menos 1. E aí, esse X elevado a K mais 1 cancela com esse daqui por causa do sinal de menos. e a nossa expressão fica X elevado a K mais 2 menos 1 sobre X menos 1 que é exatamente a nossa expressão para o caso em que N está valendo K mais 1. O que a gente fez aqui? Mostrou que isso funciona na base e mostrou que a validez dessa hipótese implica a validez para o sucessor de K que é K mais 1. Então, dessa forma, eu demonstrei que isso vale para qualquer N natural desde que o X seja diferente de 1. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! e aí o X